Graças e paz meus irmãos, vamos aprender hoje a música ao Deus de Abraão Louvai Música muito bonita, mas está cheio de acordes Vamos fazer então a introdução, ok? Sol Depois no finalzinho continua a introdução, né? Não, é Lá, Mi, Mi com Si Lá, Mi com Mi menor com Si Ok? Seria a introdução Vamos fazer agora uma estrofa, duas estrofas A primeira estrofa e a última, tá bom? Então, ao Deus, Mi menor Si, com baixo em Re sostenido E, Mi menor La menor Sol Depois La menor Mi La menor Céu, Ré, Céu, Ré, Ré, Si, E, E menor. E, Ré, 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 Ré. Eu acho que é melhor nem falar as notas, né? Os irmãos podem acompanhar cada nota em cima de cada sílaba. Foi, Ré, 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 Ré. Continuamos com o sol imenso de seu poder. Vamos lá. Sol com si. e vamos ver que... Si se eche. Si se eche com Re sostenido. E... 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 Vamos mudar a tonalidade aqui. Son segundo. Está em bemol aqui. Este está em mi menor. Deixa eu ver... Aqui. Mais uma vez. Imenso seu poder. Imenso seu poder. Ok? Que... Si com sétima. Com baixo em Re sostenido. Si sétima. Continuamos. Louvor. Imenso seu poder. Louvor. Deixa eu mudar aqui. Isto. Louvor. Louvor. Mi menor. Si com sétima. Si com sétima. Sol. La menor. La menor. La menor. Mi con si. La menor de nuevo. Una vez más. Louvor. La. La. Rende. Alta. Mi con si. Si. Si sétima. Mi menor. Sol. Vamos fazer a última estrofe. A quarta estrofe agora. Ok. Aqui. Vamos lá. Meu Deus por si. Ok? Mais devagar, porque vocês podem acompanhar também a cifra. Meu Deus por si. Si. Con resto tenido. Por si. Juro. Ok. Escuchamos. Sol. Eu nele confiei. E. É. Vamos continuar aqui. E para o céu. E para o céu. E para o céu. Que é caro. Eu sou. Sol com re. Re 7. Mi. Irei. Sol. Tras noces. Continuamos aqui. Seu rosto irei ver. Irei ouvir. La. Sol. La. Seu rosto irei ver. Sol com si. Ve. Fir. Si. 7. Com baixo no resto unido. Fir. La. Ma. Seu. Amor. Si. Seu. Amor. Continuamos. E. Eu. E. G. Si. Con baixo no resto unido. Sempre. Siempre. 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 Engrandecer. Aqui tem 3 notas. La menor. Ok. La menor. Si. E. C. E. Je. F. G. 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 Eu... E eu... Ei... Di... E eu... Um pouquinho mais antes. Tô confundindo aqui... Rosto Firmado em céu Amor B7 Agora sim E eu hei de sempre engrandecer meu rei Mi menor com B B7 Tô Ok? As outras estrofas se repetem, mesmo os acordes, né? Então, sejam abençoados Que tenham uma excelente semana Um bom dia